e aí e aí e aí e aí e aí a desgraça do violão que fica aqui por quê que tinha essa desgraça aqui velho e eu falei que se desgrava eu não vou tirar aqui não que é parte do cenário não rechi som e é pra gravar hoje mesmo? Claro beijos se não canal não cresce gólóite ou não gravar pra lá porra vai gravar pra lá e Fala galerinha do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Chacal Bem-vindo a mais um vídeo aqui escroto do pior canal do YouTube É o meu, é nóis Tamo de volta aqui no YouTube gravando mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, gostem, gostem Meu, eu nem ia gravar vídeo Que para de falar meu, velho Só que toda hora fala meu nessa desgraça desse vídeo Galera O vídeo de hoje, mano Eu nem ia gravar vídeo hoje Nem ia... Catar aquilo É que é que é que é nojo No vídeo de hoje eu nem ia gravar Hoje Hoje eu nem ia gravar vídeo O vídeo de hoje eu nem ia gravar hoje Hoje eu nem ia gravar vídeo Não tô entendendo porra nenhuma mais Nem ia gravar vídeo Aí resolvi Nem ia gravar vídeo Mas como juntaram tudo na minha cabeça Eu tive que juntar e gravar Falei, tu tem que gravar o vídeo Porque não pode a coisa Aqui na minha casa, mano Acontece muito, 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 muito barulho Então decidi gravar essa porra desse vídeo Hoje E no vídeo anterior Eu falei do barulho infernal Que acontece aqui Aonde eu morro Só que o barulho aqui acontece Há muito, 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 muito barulho Antes Principalmente no domingo Aqui Eu e o meu irmão A gente sai No sábado pra domingo No todo final de semana Pra festa Sempre tem umas festas aqui Uns ralabuchos Uns forró Uns micareta Uns barulho de funk Todo final de semana A gente sai A gente vai curtir essas festas de boa Como qualquer jovem normal Porque no outro dia É domingo Domingo Tem a fama Que todo mundo dorme Até mais tarde Menos meus pais Menos meus pais Vem Os meus pais A gente vai pra festa Com o pensamento Que vai dormir até mais tarde Na nossa cabeça tá isso Na cabeça minha Do meu irmão tá isso Que a gente vai dormir até mais tarde Só que na cabeça dos meus pais Não tá nada disso Eles querem fazer o que eles fazem Sempre O que eles sempre fazem No domingo Acordar Seis horas da manhã Os meus pais Acordam tão cedo Mas tão cedo Mas tão cedo Eu acho que os meus pais Acordam tão cedo Mas tão cedo Que o cara que apresenta o Globo Rural Tá saindo da casa dele ainda Tá saindo da casa dele pra trabalhar E ainda tá acordado esperando o cara Chega pra fazer aquela desgraça Daquele programa Eles ligam a desgraça Da televisão Assistindo aquele programa Tão alto Tão alto De seis horas da manhã Em pleno domingo Em pleno domingo Essa televisão tá focando Assistindo quem? Globo Rural Eles ligam Essa televisão Alta 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 Eles ligam Essa televisão Pocando Assistindo essa miséria Do Globo Rural Você tá dormindo Você tá de boa dormindo De repente Desgraça do Globo Rural Dessa altura Desgraça Você acorda Um susto Essa miséria Do cara falando De miséria De cavalo De boi Mas não para por aí não Não para por aí Aí eles ligam Na Santa Missa Do Padre Marcelo Bem alto Também Missa É bom A gente releva Porque Missa É bom Porque a gente releva Agora o Globo Rural Não de Satanás Globo Rural De Satanás Eles ligam No Globo Rural Na Santa Missa E juntam tudo Faz aquele barulhão Meu pai Assistindo o Globo Rural E minha mãe A Santa Missa Aí fica aquele Aquele Bolo de som Pá Você quer dormir Você tá querendo dormir Você só tá de boa No teu cantinho Querendo dormir Só isso que você quer Dormir Não quer perturbar ninguém Não quer perturbar ninguém Só quer dormir Aí você tá de boa Deitar Dormir 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 Não Missa Tá de Pagando Pantana Bananeira É lógico que tá deitado Angolói Só que quando eles desligam A TV Visão A TV A televisão A TV Tô chequei Quando eles desligam A TV Mano Que acaba o Globo Rural E a Santa Missa Aí você fala Não 8 horas da manhã Tem paz Dá tempo Dormir um pouquinho Dá tempo Dormir Vou recuperar O que eu tava De sono Vou dormir Engano seu Dá 8 horas da manhã Sabe quem chega Nessa desgraça Aqui Com as amigas De minha mãe E os amigas Do meu pai Os amigas Do meu pai Senta Na porta De casa Conversando Mas eu Falando papo De véi As amigas Da minha mãe Em vez dela Ficaram na sala Com as desgraças Das amigas Não Pega as mulheres Leva pra onde? Pra cozinha Eu Eu não aguento Não Jovão Leva as misérias Das mulheres Pra cozinha Ah Léo O que que tem Estas amigas De sua mãe E pra cozinha Nada a ver O que você Tá falando Claro que tem Tudo a ver O que eu tô falando Porque você Nasceu homem Não nasceu Com pênis Com a rola Com pau Com a sucuri Com a anaconda Estagirei pra caralho Não é tão grande Isso não Gente Pro homem Acordar cedo Parece a torre Eiffel Eiffel Alasca de rola O homem dormindo É assim Já acorda Em plena ereção Coisa que Acho que Ninguém consegue Fazer O sono Mesmo Nada demais O cara Acordar Com ereção Aí O que que tem Porque A minha mãe Leva As misérias Das amigas dela Pra cozinha E do meu quarto Pra mim Entrar no banheiro É a cozinha Eu tenho que passar Pela cozinha Imagina o constrangimento Que eu tenho que passar Pra não chegar no banheiro Você Você fica no seu quarto Meia Meia hora Tentando ajeitar A grama do pau Pra um lado Que ele fique Menos volume Possível Pra tentar Amenizar a situação Pra ninguém perceber Que você tá Armado Quando a gente consegue A gente passa Meio constrangido A gente passa De boa Ainda dá aquele Tchauzinho Pra elas De boa Mas morrendo De vergonha E aí gente Bom dia Vandinha Nós Meu A minha vontade É de fazer isso O que foi Vocês querem ver rola Caralho Só que eu não posso fazer Infelizmente Eu não posso fazer Eu tô quase surtando Um dia eu fazer Essa desgraça Essa miserável Eu tô quase Me surtando Uma hora Qualquer hora De dizer Vou fazer isso Vocês acham que eu tô brincadeira Nasce com O dia que vocês mulheres Nascer com pênis Vocês vão ver O que eu tô falando Vai ver O que eu tô falando O barulho aqui acontece Santa Missa Globo Rural Depois as amigas E amigos Dos meus pais Beleza Só que da 8 e meia Começa o plantão Daquele barulho Que eu falei Do vídeo anterior Se você não viu O vídeo Anterior Vê agora Miserado Último vídeo Que eu postei Não Antepenúltimo Último desse Esse aqui O outro Sobre isso O barulho infernal 8 e meia A desgraça Dos vizinhos Do Iguçom Quem que lê Iguçom Primeiro 8 e meia As vizinhas Que é do Do funk Aí junta tudo Barulho Da Santa Missa Globo Rural Amigo De seu pai Conversando Na porta De sua casa Amigo De sua mãe Conversando Na cozinha Agora O barulho Do funk Do barulho Da vizinha Deu Deu por hoje Ninguém consegue dormir Que é da desgraça Não Você Tem Que acordar De qualquer jeito O que você tinha De plano Para dormir Nesse domingo Já era Já era Perdeu Perdeu Vai se foder Para lá E vai Vai fazer uma coisa Mas menos dormir Menos dormir Aí você Por acaso Vem 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 Espero que você Tenha Curtido Se inscreve No canal Compartilha Os vídeos Que você Achar Legal Dá Seu Joinha Dá Seu Deslike Comenta O que você Quiser Seu Seu Para Seu Segue nós nas redes sociais que eu vou seguir de volta, fala aí, tô seguindo porque eu vim pelo vídeo, então vai lá que eu vou seguir de volta imediatamente, entendeu, que a gente viu na família só, família chacal do canal. Fui, acho que eu vou ver se eu durmo um pouquinho, falou, velho.